Rodriguinho, boa madrugada aí tio Fio, um abraço né, o Fantomas Tio Fio morreu, não morreu? Morreu, morreu Morreu até o que uns dois anos mais ou menos? Eu nem sabia que ele tinha morrido não Mas morreu, na vida real morreu Você também tá próximo Ó, louco, praguejando, hein? Alma cebosa, toma vergonha, rapaz, praguejo gordinhão É, uma hora, uma hora eu saio, pelo menos eu vou morrer, já transei, né, agora Você podia doar seu órgão pra ele, né? É, pelo menos... Ó, Deus me livre, cara, você quer que fique mal de saúde? Não, seu órgão, seu órgão, não, porque ele não vem Ah, meu órgão, é, você acha que o delegante é coisa também? Ah, rapaz, mas olha, vou dizer... Mas é, pode não ser, mas tem mais experiência Mas eu não dou pra no Brasil aí, né? Tem que botar um sem parar, tanto que isso aí já rodou, cara Ah, 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 ah